Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Jornal da Noite aqui na TV Jornal Cidade Online. Eu sou a Camila Ábido e muito obrigada pela companhia de todos vocês. No primeiro bloco, nós vamos receber o doutor Ricardo Vasconcelos, advogado do Oswaldo Eustáquio, que vai falar sobre as condições de saúde do jornalista e um pouquinho de como está o processo. O pessoal teve hábias corpus negado, inclusive. E o analista político, nosso grande José Carlos Sepúlveda, também vai participar aqui conosco, comentando os destaques do dia, como a decisão do STF de prorrogar o estado de calamidade. E já que o senhor Sepúlveda está em Portugal, vamos falar um pouquinho sobre o lockdown na Europa e os planos globalistas para 2021. Em pauta, também temos a denúncia contra o ministro Ricardo Lewandowski, para surpresa de zero pessoas, feitas por uma empresa de Brasília, alegando que o togado está tentando contra a liberdade econômica do país. Que estranho. Doutor Ricardo, muito obrigada pela presença do senhor. E já começo perguntando. Abre as costas, como é que está? Bom, na verdade, muito obrigado, Camila. Obrigado, tenho a honra de conhecer José Carlos Sepúlveda, já conhecia por nome. E obrigado a todos que estão assistindo. E principalmente a Deus, que a gente está aí na véspera de ano novo, que o ano que vem seja muito melhor do que 2020. Que nós tivemos muito das liberdades e garantias restringidas em todos os cidadãos, em todo o mundo. Não estamos falando apenas na seara criminal, como nós estamos falando no caso do Oswaldo. E agora, apenas corrigindo a informação, quanto aos remédios que foram utilizados, quanto à liberdade de Oswaldo Eustáquio. O primeiro remédio que nós adentramos, nós entramos com o pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 19, porque ele foi preso no dia 18, nós entramos imediatamente no dia 19. Nós entramos com a revogação de prisão. O eminente ministro Alexandre de Moraes, no dia 23, ou seja, já havia ocorrido o fato com o Oswaldo, que ocorreu no dia 21, ele disse que não apresentou nenhuma novidade à defesa e não há um fato novo que justifique eu revogar a prisão, ou então conceder a prisão domiciliar. Nós pedimos ela como alternativa, por causa da ausência de gravidade e de periculosidade. Não há um ato de lesividade social na conduta de Oswaldo Eustáquio. Então, nesse caso, nós entramos com isso e, logo depois, quando houve essa decisão, no dia 23, já no mesmo dia nós entramos com a alegação do fato novo, que já era a queda dentro do sistema prisional. Por quê? O que ocorre? Quando nós temos uma decretação de uma prisão preventiva, por exemplo, que está no artigo 312 do Código de Processo Penal, eu tenho que ter ou uma materialidade de autoria, ou tenho que ter um crime contra a ordem econômica, um crime contra a ordem tributária, conveniência da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. nenhum desses argumentos, eles estão presentes para a decretação da prisão de Oswaldo. O último deles, que foi os justificados, seria a quebra de uma medida cautelar. As medidas cautelares, elas estão presentes no artigo 319, e lá está o monitoramento eletrônico, estão as outras situações. Só que o que acontece? Tanto no 319 como no 317, para deixar claro a situação para as pessoas, elas são aplicadas para pessoas em regime de indiciamento ou de cometimento de crime no qual você está sendo denunciado e já tem uma acusação formal contra você. Ou seja, nenhum desses elementos estão abarcados na situação de Oswaldo Estaco. Ele é um cidadão comum que não praticou crime nenhum na esfera criminal, não é indiciado, não é condenado e não é sequer recebida denúncia contra ele. Então, voltando a essa situação, o que ocorreu? Nós legamos o fato novo, apresentamos o fato novo e solicitamos o eminente ministro. O eminente ministro, preocupado com a saúde de Oswaldo, noticiou a várias execuções para saber o estado de saúde dele. E agora eu já adianto aqui para vocês que nós tivemos, eu consegui ontem, que a doutora Nisi Yamaguchi e a doutora Maria Gadelha, elas fizessem os procedimentos e foi autorizado pela justiça, graças a Deus, que começasse um tratamento a ele. E isso é importante por quê? Porque elas puderam dar um diagnóstico disso. E agora eu já digo aqui em primeira mão para você, Camila, e para todos que estão me ouvindo, Oswaldo tem uma fratura na T5 e a fratura não é uma fratura simples. Por quê? Ele já está, agora vai fazer, depois de meia-noite, 14 dias em regime de prisão. E ele está há 12 dias acamado. Eu não estou falando de uma pessoa hospitalizada. É muito diferente você ter um acompanhamento médico lá do Hospital do Paraná. Eu tenho, mas não é a mesma coisa. Nós estamos falando de um apenado no sistema prisional. O sistema prisional, ele não vai estar lá o enfermeiro do lado dele o tempo todo, fazendo ele fazer ou tentar os exercícios que ele precisa para começar a mexer, pelo menos movimentar-se, porque a coluna está fraturada. Ele não consegue mexer, não consegue ir para frente nem para trás, que dói a coluna dele e as pernas. E aqui está o item mais gravoso. As pernas dele estão sem os movimentos. E o único movimento que ele sente é o do dedão direito. Tudo isso, pouca gente está sabendo, porque são informações que estão chegando apenas agora para a gente. Então, fica aqui uma posição só, depois voltando para esse processo de prisão, mas assim, o que já se justifica, ele tem que ir para um sistema de hospitalização. Ele não pode ficar apenado, porque estando apenado, ele não tem condição de fazer um tratamento de acompanhamento. A partir do momento que ele sai de um sistema de prisão preventiva, ele vai, seja com a cautelar que seja, as anteriores, seja domiciliar, por exemplo, ele tem condições de fazer um tratamento e tem condições de ter acesso aos seus médicos o tempo todo. No sistema prisional é diferente, você tem regras específicas para o sistema prisional. Não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Aquela pessoa que está ali, no sistema prisional, ela não é um paciente, ela é um custodiado que está em situação, excepcionalmente, que exige cuidados médicos. O Oswaldo é o contrário, ele não é isso. Ele é uma pessoa comum, uma pessoa que sempre não cometeu crime, que deveria estar hostalizada, porém, está acautelada. Então, uma conflita com a outra. Se eu consigo um hospital para quem vá, eu necessariamente preciso ou da revogação da prisão dele, ou da liberdade condicionada, que seria a prisão do homem C.A. Doutor, já vou passar a palavra para o senhor Sepúlveda, caso ele queira perguntar, mas a minha pergunta é a seguinte, se não há crime, porque tem o processo legal, tem a decisão do juiz, enfim, se ainda não há um crime, por que ele está preso? É para mim ou para o doutor Sepúlveda? É para o senhor, doutor Ricardo? Bom, é isso que eu iria informar, que ele foi em curso nos chamados inquéritos dos atos antidemocráticos, é o inquérito 4828, de relatoria do eminente ministro Alexandre Moraes, que esse inquérito, ele diz que algumas pessoas que estavam lá, em uma data específica para iniciar esse inquérito, parece que foi 19 de abril, que é dia do índio, inclusive, estariam essas pessoas carregando cartazes contra o STF, mandando fechar o STF e invocando o artigo 142. Ora, qual é a coisa mais sem nexo dessa situação? Oswaldo foi inquirido, veja bem que ele não foi interrogado e ele não é indiciado, ele foi, prestou declarações na polícia, está escrito isso lá, e eu acompanhei neste caso, né? Inclusive, ele teve um evento durante a prisão temporária dele, que ele passou mal, deram água privada para ele, eu precisei chamar médicos e tudo mais, e ele teve que cancelar e fazer a oitiva noito do dia. Pois bem, ele não se encontrava em Brasília, não sei. Isso foi algo assim que, na hora de ter respondido pelo Oswaldo, porque foi tentado pelo delegado, que eu preciso fazer essas perguntas, esse dia específico, 19 de abril aqui, que aconteceu na Praça dos Três Poderes e tal, o senhor estava em que local? O senhor se lembra desse dia? Lembro. Ah, é? Não, eu estava com a minha esposa. Ah, por quê? Pô, é dia do índio, minha esposa é secretária de diversidade cultural do Ministério dos Direitos Humanos. Eu estava no Nordeste, lá nas aldeias indígenas, com ela, fazendo essa comemoração. Foi tipo assim, acabou o nexo de qualquer imputabilidade do ato dito antidemocrático, que não existe isso assim na seara do direito penal. Pode existir na seara cível, mas na seara do direito penal isso não é crime. E isso não é um ato para ser imputado, alguma violação, ou entrar em uma cadeia ou não. Então, eu estou começando a expor aqui, fatos que as pessoas não conhecem e que a gente vem tendo uma dificuldade durante esse tempo. E essa dificuldade quanto à legalidade tornou-se de forma tão elevada que agora não há como eu segurar a mão e falar que ninguém pode ter noção do que é isso. É uma ilegalidade manifesta. Então, a ordem de prisão não é fundamentada em âmbito do Código de Processo Penal. A lei da prisão temporária não se aplica ao Oswaldo Estáquio, porque foi dada porque ele não tinha endereço certo. Eu fui lá e apresentei o endereço dele, tinha que liberar ele no mesmo dia. Aí não foi feito isso, prorrogou para poder fazer a sua ativa que eu contei agora. Ah, acabou a ativa, tem que liberar ele. Ah, não, está com a medida cautelar. Qual o significado? Qual o motivo da medida cautelar se ele não é indiciado e ele não é acusado e ele não é condenado? Então, não teria como eu aplicar uma medida cautelar de ver essa prisão, que a prisão preventiva não foi decretada? Ora, então, a ilegalidade é manifesta nesse processo. Por todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, que eu trabalho com o Supremo Tribunal Federal, há 15 anos eu trabalho com o Supremo Tribunal Federal, mas a ilegalidade desses autos é gravíssima, é de uma superlatividade impressionante. Eu espero que a sensibilidade de outros ministros que estão com a Biascórdia na mão, vocês podem conferir lá. O número é o 196-213. Vocês podem ver. O senhor deu uma travada ao doutor Ricardo. Se você púlveda, por gentileza, o senhor tem alguma pergunta para o doutor Ricardo? A única pergunta que é mais ou menos um comentário, eu vejo que há pessoas aqui no chat que ficam comentando, a pessoa do Oswaldo Eustáquio, mas é que eu acho que nós, a parte da pessoa do Oswaldo Eustáquio, nós temos que ver que há um cidadão brasileiro que dentro do sistema legal brasileiro está completamente sendo tratado fora da lei. E eu tenho comentado muito que nós estamos assistindo no Brasil e em outros países, mas no Brasil talvez isso seja uma coisa mais gritante, uma espécie de dissolução da ordem jurídica. Porque eu não sou jurista, não sou da área do direito, mas creio que essa expressão tem um certo fundamento, porque nós estamos vendo que não há mais uma previsibilidade na atuação jurídica. Quer dizer, o doutor Ricardo estava explicando vários pontos, como é que a pessoa tem que ser tratada, se ela não está nem sequer indiciada, tudo isso não está valendo. Agora, eu pergunto o seguinte, isso é o que eu pergunto aqui, qual é a diferença disso e do tratamento que está sendo dado ao Oswaldo Eustáquio de um estado de sessão? Eu não consigo ver qual é a diferença. Ou seja, o senhor que é advogado, o senhor está agindo segundo a previsibilidade do sistema legal brasileiro. Ora, e não é isso, a resposta que está vindo não é essa. É, realmente é lamentável falar isso, mas nessa situação específica, no caso, é uma situação de um tribunal de exceção, é um ato de exceção, porque os direitos e garantias não estão sendo garantidos ao cidadão, ele não é indiciado, ele não é condenado, portanto, essas prisões estão sendo aplicadas a ele, não tem previsão legal. E não pode, o ministro, quando decretou a medida cautelar no dia 5 de julho, essas medidas de não aproximação, tudo mais, elas não poderiam ter sido decretadas. Porque, veja bem, a Lei 7.960, que pressupõe-se a prisão temporária, ela expõe no seu artigo 7, que a prisão temporária é decretada de cinco dias, prorrogado mais cinco, e prorrogável esse prazo, e é posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Não é o caso. O caso dele, findou-se no dia 5, 6 de julho, 6 de julho, acabou a prisão temporária. Não poderia decretar uma medida cautelar se não tivesse decretado a medida da prisão preventiva. Como explicado logo aqui no início, não existem pressupostos da prisão preventiva. Agora, se justificou a prisão preventiva por violação da cautelar, que não é cabível, para se decretar uma prisão preventiva, para buscar um motivo para isso. Não existe. Foi assim, fez uma matemática, uma estratégia para se chegar numa prisão preventiva, que não existe. Porque não é indiciado, não é condenado, não é apenado, não é nada. Então, como que eu posso decretar uma prisão se ela não tem os requisitos que estão lá? Até para eu fazer o monitoramento que está pela resolução 141-CG do tribunal daqui de Brasília, do TJDF, da portaria, está lá dizendo, em seu artigo 4º, que o condenado, ou apenado, ou indiciado, usará a tornozeleira, ou seja, não é aplicável a ele. Não existe lesividade de conduta. E o pior, e agora, eu acabei de interpor nesse habeoscópio que eu falei aí, porque a gente entrou com aquele recurso, uma reconsideração da revogação da prisão, solicitando a revogação da prisão, ou transformação em prisão cautelar, que é a domiciliar, que eu sou totalmente contra, porque não existe, mas que é a única forma de poder vê-lo livre, que está lá na mão do eminente ministro Alexandre Moraes, para decidir desde o dia 23, e não ter uma decisão. Agora, eu tive que entrar, junto com colegas, meus colegas que atuam comigo, o doutor Paulo Goiás e o doutor Elias Matarassade, nós entramos com habeas corpus no dia 23 também. O habeas corpus é uma peça que qualquer cidadão pode entrar, e nesse caso tem, parece que 13 habeas corpus foram impetrados em favor de Oswaldo. Todos os 12 foram negados, só o meu que está lá, porque tem o pressuposto de todos os requisitos e os fundamentos. Por quê? Porque, na verdade, tem as provas documentais do que aconteceu na prisão, num ato coator da prisão. Os outros, as pessoas sabem, por dizer e verificar as ilegalidades manifestas da lei, mas eu não, apresentei a documentação. E a última delas, que eu acabei de colocar agora, acabei de interpor dentro desse habeas corpus, foi um ato que eu vi absolutamente abusivo. ele estava algemado, inclusive tem uma foto dizendo isso. Isso viola a cúmula vinculante 11 do colenho do Supremo Tribunal Federal. Ele não é preso por condenação. Ele não é indiciado e não é condenado e nem está respondendo alguma denúncia por causa de algum crime cometido. Então, para se usar excepcionalmente uma algema em uma pessoa, você tem que ter uma ordem descrita, fundamentada, expressa. Além disso, tem que causar embaraço e perigo aos policiais que estejam escaltando ou a ele mesmo ou a terceiros. Ou seja, ele está entrevado em uma cama, sem movimento, com a coluna quebrada e algemado. Eu falei, eu quero automaticamente a revogação da prisão, porque isso é concessão de habeas corpus de ofício. Doutor, o que que pode ser feito, então, a partir de agora? Quais são os passos a ser tomados? Por que que eu pergunto isso? Não somente pela condição do Oswaldo, que é triste. Acontece que isso que fizeram com ele abriu um precedente para fazer para todos nós. E agora, qualquer um da população vai poder ser preso, vai poder ficar ao bel prazer do STF. Isso é muito perigoso. Quais são os próximos passos agora? Olha, eu cerquei de todas as formas as ilegalidades cometidas aí. Com todo respeito aos eminentes ministros, que eu trabalho há muito tempo, com todo... Eu nunca na minha vida como advogado criminal, professor de direito penal, inclusive fazendo mestrado no exterior, eu nunca vi na minha vida uma situação de violação tão manifesta assim, a olhos vistos, e ter uma decisão dizendo não há absolutamente nenhum fato novo que justifique eu revogar a prisão? Como não? O fato existe desde o início dela. é um distanciamento da legalidade manifesta e constitucional que deveria ter a qualquer cidadão. E eu faço um apelo aqui porque isso é ele que está sendo feito como, vamos dizer, um bode expiatório da direita. Agora, futuramente, pode haver com outras pessoas. eu tenho visto situações muito degradantes a qualquer cidadão. Essa história de obrigação de se fazer uma vacina, de se obrigar a vacinar, eu não sou obrigado a nada. Não tem isso. Eu, nem o tenetú se detege, eu não vou produzir nada contra mim mesmo. Não vou fazer prova, não vou deixar alguém me furar, fazer nada contra mim mesmo. É constitucional. Isso é o princípio que o doutor José Carlos Sepulveda conhece isso porque não é só do direito brasileiro, isso é do internacional. Você está na Corte Internacional de Direitos Humanos. Não existe isso. Está na Declaração Internacional de Direitos Humanos. Ninguém pode ser obrigado à intervenção cirúrgica ou produzir algo contra si mesmo ou possa fazer algo que possa se lesionar. Está na Constituição Federal, está no Código Civil também, dos direitos civis da pessoa. Se não me engano, é o artigo 115 do Código Civil. Eu não sou obrigado a sofrer nenhum tipo de intervenção cirúrgica ou experimental se eu não quero. Então, esse negócio, por exemplo, usar a máscara. Ah, está tudo bem, eu estou doente. aí eu acerto para eu não jogar partículas no ar. E eu estou saudável. Está aqui, cadê? Meu teste de Covid está aqui. Está aqui. Fiz ali, anteontem. Negativo. Para que eu tenho que usar máscara? Ah, você pode contaminar. O problema é meu se eu me contaminar. Eu sei me tratar. Então, brasileiro, acorda. Eu vi uma americana fazendo isso ontem, eu achei maravilhoso, ela falando exatamente isso que eu estou falando. Ela chegou em uma loja e falou, eu tenho teste negativo aqui, eu não vou pôr máscara, eu não vou, porque eu estou distanciado de você, está ótimo. Então, para que eu tenho que usar máscara? Não tem lógica. Se eu estou distanciado, eu não preciso usar máscara. Se eu estou perto, eu ponho a máscara. Mas se eu estou distanciado, eu não tenho que usar máscara. ou eu vou falar, vai em dois metros, o que eu vou falar, as goticas? Não vai. Entendeu? Então, o brasileiro está agindo como irracional. Para. Ouve o presidente. O presidente já falou um milhão de vezes. Ninguém pode ser obrigado a nada. Aí deixa de ser a seara do direito. Passa a ser a seara do meu direito. Eu, ninguém, tem direito de infringir o meu direito. O direito seu termina quando começa o meu. Doutor, eu agradeço a participação do senhor. Só para deixar claro no chat, como o doutor já esclareceu numa live anterior que nós fizemos, a ministra Damares não teve nada a ver com isso. A entrevista, enfim, foi marcada com a equipe da Damares. A ministra sequer sabia o que estava acontecendo. Correto, doutor? Sim, correto. A ministra não estava no dia. Então, eu sou uma pessoa muito justa. Acha aí que as pessoas estão atacando a Damares como as que estão atacando o Osvaldo. Cuidado com as palavras. A gente não pode sair falando calúnias, difamações contra as pessoas sem medir as consequências. Isso gera consequências criminais, inclusive. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando alguém fala que estou ouvindo que Osvaldo é um cafajeste, é um sem-vergonha, é um safado. O ministro Damares também não presta. A pessoa tem que tomar cuidado com o que fala. Entendeu? Primeiramente, a ministra não se encontrava no dia, mas, de fato, a ordem partiu de lá do ministério. a ordem dizendo que Osvaldo estaria infringindo a medida porque saiu sem autorização judicial. E agora ficou bom que eu vou poder explicar isso aqui em poucas palavras. Pouco pereça se Osvaldo tinha pedido, se era virtual, se não era virtual, porque eu estou falando o seguinte, eles dizem que cancelaram, então por que receberam a gente três e meia lá? Por que não falaram nada? Esperaram uma hora e meia para dizer que estava cancelado. E nesse intervalo avisaram o STF que estava cancelado, que não havia ordem judicial para ir lá. Ora, existe o contraditório antes de fazer uma coisa como essa. Então, me desculpe, eu não estou aqui falando da ministra da Mara, porque ela não estava, não participou desse erro do ministério. certo? Aqui, fica aqui. Entendeu? Ela que impuna os responsáveis que fizeram isso dentro de lá. Agora, quem não pode ser prejudicado é uma pessoa que vai no ministério para poder requerer os seus direitos e realmente foi recebido. Por isso, aplaudo a ministra que decidiu receber as ações do Osvaldo. Porém, por trás estavam armando para ele. Não falei que foi a ministra. Veja, muito bem, não foi. Ela tem que apurar quem fez isso. Ela mesma pôs passos lá. E nos passos que ela disse que tem um e-mail lá que eu nem recebi, foi de meio dia, diz que não tinha autorização, por isso foi comunicado ao STF. Bom, aqui fica a explicação e a explicação que é para ficar perfeita. A medida cautelar do eminente ministro, ela diz distanciamento de um quilômetro da Praça dos Três Poderes. Se você pegar no Google aí, você vai ver que o ministério fica a dois quilômetros da Praça dos Três Poderes. E isso já ocorreu outra vez. Quando foi na Marcha das Famílias que o Osvaldo estava em cima de um carro de som, ele estava aproximando, passando do Ministério da Mulher, indo para o Ministério da Cidadania, quando eu liguei para ele, falei, Osvaldo, desce do carro imediatamente porque você está chegando próximo ao limite. Ele não estava de tornozeleira, não. E ele desceu do carro, eu não sei se você estava lá, Camila, mas ele desceu do carro, mas esse fato foi noticiado. Falaram até que ele ia ser preso, não sei o quê. As pessoas gostam muito de acusar, mandam prender os outros sem antes verificar. Então, até os juízes têm que tomar cuidado quando fazem uma coisa dessa. Porque futuramente, se for dito que foi ilegal, isso vai ser requerido em cortes internacionais. Vai ser requerido reparação de danos. Então, não, é, eu vou finalizar esse ponto que é específico. Por gentileza. É, o monitoramento, ele tem três estágios. Monitoramento que é o permitido, que é a residência dele. o segundo, é um raio permitido de autorização através de um sistema de urgência, que é o CIMI. É o sistema de centro integrado de monitoramento eletrônico, que perfeitamente cumpriu sua função. E que membros do CIMI foram afastados porque estão respondendo para o processo administrativo, porque cumpriram a norma correta, que é o artigo, que é o artigo 4º da portaria CG 141 do TJDFT, que diz respeito do monitoramento. E outro, monitoramento tem que ter tempo determinado para ser determinado. Não pode ser, coloca em tornozeleira, fica, por exemplo, Sara Winter está aí, seis meses de monitoramento. Não existe isso. Entendeu? Está lá na lei do monitoramento, nessa portaria que eu estou falando aqui, se a advogada de Sara estiver ouvindo isso, ela pode usar isso para requerer a remoção da tornozeleira no pé da cliente dela, porque outra, ela também não é indiciada, não é também condenada, também não deveria estar sendo monitorada, porque é para apenados. Já começo por aí. Assim como a Érica e o Renan. É a primeira vez que eu estou falando aqui e dizendo o que tem que falar e dizendo com cuidado e dentro da lei, para não ser interpretado de forma abusiva para que venha se requerer, por exemplo, uma situação contra a minha pessoa, que sempre respeitou ministros, sempre respeitou, teve um respeito enorme pela justiça do país, mas a partir do momento que uma ordem federal não faz nada pelo seu advogado e o seu advogado sozinho fica lutando, não dá. Eu preciso dos colegas do meu lado para poder fazer alguma coisa. doutor, eu agradeço imensamente a participação do senhor, eu estou aguardando a participação do seu Sepúlveda, acho que ele teve um problema com a internet, mas ele já está voltando. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua paciência, pela sua participação e pelos esclarecimentos. está certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. A oportunidade deu para deixar claro aí. Deu, doutor, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.